Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho, no nosso canal e juntamente com a nossa família aqui do Cantinho da Cida. Como é que vai vocês? Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês essa base maravilhosa, uma base branquinha, branquinha, que nós vamos fazer 2 quilos de base para sabonetes. Muito fácil de trabalhar essa base, viu gente? Vocês vão adorar. Você que caiu de paraquedas aqui no nosso cantinho, seja muito bem-vindo. Espero que você goste aqui do nosso conteúdo e volte sempre, ok? E se você gostar, já vai compartilhando com seus amigos e familiares. Meus inscritos, lindos, maravilhosos, companheiros e companheiras, essa receita é para você. Vamos lá? Pessoal, vamos lá para a gente ver o que que vai nessa base branca, para a gente fazer nossos sabonetes, nossos sabonetes que seriam menos, tá? Olha, aqui ó, eu tenho 3 barras de sabão de coco de mercado, tá? 3 barras de sabão de coco de mercado. Aqui eu tenho álcool. Esse álcool está com aranto, tá vendo? Eu vou usar 450 ml desse álcool. Álcool com aranto, aromatizado. Vou usar também glicerina, 150 ml de glicerina, viu? Esse aqui é um corante branco, que eu vou colocar para ficar mais branco ainda o meu... O minha... Eu vou colocar para ficar mais branco ainda a minha base. Pessoal, aqui tem açúcar cristal, ó. Tá vendo? Eu vou usar 600 gramas de açúcar cristal com 500 ml de água. Vou fazer uma calda, tá? Vou fazer uma calda e vou colocar nesse sabão nosso, tá? Nós vamos dar início nessa receita, como sempre, sofrendo um pouquinho, né? Tirar as gordurinhas do dia a dia aí. Vamos ralar, ralar esse sabão bem raladinho, para a gente dar início, tá? Pessoal, agora a gente vai ralar todinho essas 3 barras de sabão, para a gente colocar na nossa receitinha, tá bom? Vamos lá trabalhar esses músculos, vamos ralar tudo, viu? Até o último pedacinho. Vamos lá? Olha, pessoal, já ralei tudo, agora vamos para outra etapa da nossa receitinha, tá? Colocar isso aqui para dissolver. Aqui eu tenho uma panela, vou colocar aqui o nosso açúcar, todo aqui dentro. E vou também colocar aqui dentro a nossa água, para a gente fazer uma calda, para glicerinar a nossa base. Então, ok? Isso aqui eu vou levar ao fogo, tá, gente? Agora aqui, pessoal, eu vou dar uma boa mexida e já vou levar para fazer uma calda no fogo, tá? Vou colocar lá para fazer a calda e já vou preparar os outros ingredientes, tá bom, gente? Pessoal, essa mãozinha pequenininha aí é da minha netinha, da Bia. Ela quis mexer com o sabão. Aqui dentro, eu vou esperar aquela calda lá ferver, e aí eu já vou colocar aqui para dar uma amolecida nesses sabões que a gente ralou, tá bom, gente? Pronto, meninos e meninas, agora vamos colocar o que aqui na nossa calda de açúcar? Vamos lá? Pessoal, agora eu pego o nosso álcool, esse álcool está com aranto, são 450 ml de álcool. Vou misturar aqui nessa calda, para a gente colocar lá para dissolver aquele sabão nosso, tá? Pessoal, agora eu pego essa calda com o álcool e vou misturar todinha aqui dentro desse sabão que a gente ralou, tá? Vou jogar tudo aqui dentro e vamos deixar para dar uma boa amolecida, para não gastar tanto gás, né, gente? Porque o gás está na hora da morte. Então, a gente vai mexer aqui e deixar aqui descansando por algumas duas horas, mais ou menos, tá? Pessoal, agora eu vou pegar essa mistura aqui, que eu já deixei aqui para dar uma amolecida e vou levar no banho-maria, tá? Para a gente terminar de dissolver, tá? Vamos lá? Aqui eu tenho uma vasilha com água e vou pegar e colocar aqui dentro. E vamos deixar aqui até dissolver, tá? Olha, pessoal, já dissolvi todinho o meu sabão no banho-maria, tá? Nossa, mas demora, viu? Agora eu já vou colocar aqui 150 ml de glicerina, tá? Vou colocar aqui nessa base e aí já vai estar prontinha para a gente já colocar para secar, tá bom, gente? Deixa eu pegar aqui minha glicerina. Pessoal, eu vou colocar a glicerina industrializada, né? A minha caseira acabou, vou fazer mais 150 ml de glicerina, tá? Vou colocar aqui. Quem fez essa base foi Márcia de Jesus, uma senhora muito simpática, que tem umas receitinhas maravilhosas no canal dela. Vocês dão uma passadinha lá e deixam os créditos para ela. Eu adorei essa base e eu adoro fazer sabonete, gente, adoro. Então, vocês passam lá, vou deixar o link dela no box de informação. Ela faz produtinhos maravilhosos. Vale a pena, vocês devem passar a minha, tá? E já está pronta a nossa base, já vou colocar nos potes, tá bom? Vou colocar esses potes de sorvete. Cada pote desse vai dar um quilo, tá? Pronto, meus amores, está aqui. Agora, eu vou deixar a nossa base endurecer. Aí, eu volto com vocês, mostrando como é que ficou. Eu não coloquei o meu corante que eu ia colocar, tá, gente? Porque ela já está branquinha, não houve necessidade. Então, até mais tarde, tá? Vamos lá, gente, ver como é que ficou aqui a nossa basezinha. Depois de prontinha, olha aqui. Linda, né? Maravilhosa, adorei. Isso aqui, ó, de cima aqui é a espuma dela, tá? Que ela juntou aqui a espuma. Mas deixa ela assim mesmo, não vai desperdiçar, não. Agora, se você quiser raspar ela, você usa isso aqui para lavar uma louça, para fazer qualquer tipo de limpeza aí que você queira, tá? Vou colocar aqui de volta para guardar. Mas ela ficou linda, durinha, durinha, viu, gente? Aqui a outra. Faço tirar das forninhas. Só puxar aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? Que linda! Fica aí mais a minha dica de hoje, dessa base maravilhosa para sabonetes, tá? É uma base muito fácil de fazer e fácil de se trabalhar, né, gente? E aí, pessoal? Gostaram demais essa receitinha? Fácil de fazer, né? Três barras de sabão de coco e mais alguns ingredientes. Nós fizemos essa base maravilhosa, dois quilos de base. Fica aí a minha dica de hoje para vocês. Se você gostou dessa receitinha, vai, compartilha com seus amigos. Faça sabonetes para vender, gente. Sabonetes artesanais dá dinheiro, sim. Então, ok? Você que me visitou, muito obrigada. Se você gostou da receita, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Venha comigo toda semana fazer uma receitinha diferente. Um beijo a cada um de vocês. Fica com Deus. Até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau, pessoal!